Olá pessoal, meu nome é Thiago Leonardo e agora eu vou dar algumas dicas para vocês sobre como vocês podem gravar o seu CD em casa e não depender mais do estúdio de gravação para fazer isso Bem, só gostaria de deixar uma ressalva que a minha voz está um pouco fanha porque eu estou um pouco gripado Então, se a minha voz começar a irritar vocês aí, sabem o porquê Agora, se não for por causa de ser fanha, é porque é minha voz mesmo Então, vamos lá Então, a primeira dica para você é tenha um laptop ou um PC Qualquer um desses dois equipamentos, você consegue produzir um CD Aí talvez você me pergunte, ah, mas também dá para o tablet? Dá para o meu celular que é de terceira, quarta, quinta, décima geração? Aí já não sei responder, porque eu não conheço todas as plataformas todas as tecnologias que estão chegando aí Mas eu sei que o PC e o laptop são possíveis de você fazer a sua gravação de áudio Dica 2 Tem um microfone condensador que é esse que está aparecendo para vocês na tela Esse microfone condensa o som que chega até ele e faz com que esse mesmo som não retire os ruídos e fique a gravação melhor, mais limpa Esse é um C1 da Beringue, é justamente esse que eu estou usando para falar com vocês E é esse que eu faço gravações aqui em casa também Bem, a dica 3 Tenha um pedestal, compre um pedestal Bem, esse é um pedestal É... Eu não sei falar De chão, né? Existem outros tipos de pedestal também De mesa e vários outros Que também é possível você utilizar na sua gravação Tá? Mas é importante ter um pedestal para você conseguir colocar o microfone Você não vai ficar com o microfone com o condensador na mão cantando, né? Como se fosse o microfone de mão Não dá certo A quarta dica é Tenha um pop filter O pop filter é isso que está aparecendo aí na imagem para vocês Ele filtra o som que sai da sua boca para o microfone Para que chegue mais limpo Caso você não queira gastar com pop filter E queira fazer um caseiro É possível Nessa imagem vocês veem um pop filter caseiro Então, através do YouTube Tem vários tutoriais ensinando como vocês podem fazer um pop filter É só pesquisar Como fazer um pop filter caseiro Né? Vou colocar aqui para vocês uma Um exemplo, né? Já tem até as perguntas já aqui Escritas Como fazer um pop filter caseiro E quando vocês fizerem essa pesquisa Apareceu um monte de vídeo para vocês No YouTube Mostrando como fazer um pop filter A minha internet está muito lenta Mas tudo bem Aí é só assistir o vídeo Aprender, fazer e acabou Vamos para a próxima dica Tenha um microfone Microfone não, perdão Um fone Tenha um fone de ouvido Bom Não é qualquer um Tem que ser um bom Eu utilizo da marca AKG E é o que eu recomendo para vocês também O próximo Tenha caixas de som Por que caixas de som? Porque quando você estiver editando a sua música Depois que você já cantou E na hora de editar mesmo O recomendável é você não utilizar O fone de ouvido Para poder fazer edição Faça a edição primeiro Com base nas caixas de áudio Ou seja, o som Que vai sair o som Em contato com o ambiente Para depois Você ouvir a música no fone E chegar No parâmetro Sobre o que é bom ou não Na sua gravação O que vale ou não Colocar ou tirar Então Utilize as caixas de som Vocês vão ver que a gravação de vocês Vão ficar muito melhor Até porque com as caixas de som A gente tem uma noção correta Do volume Necessário para uma gravação Às vezes A gente está utilizando os fones de ouvido E a música está muito alta Só que como a gente às vezes gosta de música alta Ou está ouvindo a música tantas vezes Não, está bom Mas quando a gente coloca nas caixas de som A reprodução está sendo outra Então utilize as primeiras caixas de som Para editar E depois os fones de ouvido Ok? Ah, eu uso essa marca aqui Identify Identifier Acho que é isso Eu não sei Como é que fala? Bem, a quinta dica é Tenha uma interface Ou se não Uma mesa de áudio Essa que vocês estão vendo aí no vídeo É uma interface Tá? O que é uma interface? É como se fosse um equipamento Como se fosse não É um equipamento Que vai Tirar os ruídos Eliminar A maior parte dos ruídos Ambientes Da sua gravação E vai levar O áudio O seu áudio Para um ponto melhor De gravação No seu PC De forma que saia cada vez mais limpa A sua gravação Então vocês veem uma Uma interface Que vocês estão vendo aí E essa aí é a mesa de áudio Vocês reparam Que a mesa da interface Há uma grande diferença Porque na mesa Você tem vários canais Aqui que vocês podem utilizar Para gravação Enquanto na interface Você tem menos No caso Essa interface aqui São para Quatro canais Quatro Quatro canais E essa mesa aqui Já tem muito mais canais Eu utilizo Deixa eu colocar aqui A minha Essa daqui A Hoyland A Tree Capture Ela é para três canais Para mim é o suficiente Porque eu só gravo Só voz e instrumental Eu não toco nenhum instrumento Então eu não gravo violão Não gravo baixo Nada Eu só gravo voz e instrumental Então três canais É o que está bom para mim Ok? Então compre uma Interface Ou se não Uma mesa Que é essa daqui A próxima dica Que eu gostaria de dar Para vocês É Ter uma boa Placa de áudio O que significa isso? No seu computador No seu laptop Existe uma placa de áudio Que é um local Onde O seu áudio vai E ali o computador Vai processar O seu áudio Se a placa de áudio Ela não for muito boa Vai acontecer Vai acontecer Da sua gravação Ter muito ruído Muito mesmo Mesmo você Utilizando a interface Ou a mesa Então é interessante Que você compre Uma placa de áudio Boa E que você Instale No seu PC Para que possa Eliminar os ruídos Ok? Então assim é uma Uma imagem De uma placa de áudio Tá? Então se você tiver Muito ruído No seu PC Provavelmente Você vai saber O porquê A placa de áudio Não é tão boa Na hora da gravação O próximo dica é Tem os cabos Para o microfone Tá? Se você não tiver É importante você comprar Porque todos esses itens Que eu falei para você Até agora Eles não vêm Quando você vai comprar Eles não vêm Com os cabos Então você precisa Comprar o cabo Então esse é um cabo Recomendável Para quem vai utilizar Um microfone Condensador Com essas entradas Aí Macho e fêmea E dessa forma A próxima Dica Ou melhor Antes dessa próxima dica Deixa eu voltar aqui E fazer um Responder uma possível Pergunta de vocês Eu mostrei todos Esses equipamentos Talvez eles ficaram assim Poxa Mas deve ser muito caro É Onde eu vou comprar isso? Bem Onde vocês podem comprar Esses equipamentos Que eu mostrei? O primeiro local Que você pode comprar É Numa Numa loja De equipamentos musicais Mais próxima Da sua casa Então essas lojas Que vêm de violão Que vêm de amplificador Então essas lojas Costumam vender A interface O microfone Vocês vão achar Essas coisas Esses equipamentos Que eu falei Nessas lojas Tá? E a outra opção É a internet Aí na internet O que eu indico Para vocês Porque eu já comprei E não tive nenhum problema É o mercado livre Né? Aí vai depender De você ter Bastante atenção Sobre a recomendação Do vendedor Que está vendendo Aquele equipamento Para ver se é uma pessoa Confiável Para ver se é uma pessoa confiável Ou não Porque o mercado livre De certa forma Não tem um certo Vínculo Total Com aquela pessoa Que está vendendo Tá? Então se ela te passar a perna Para você reclamar E pegar seu dinheiro de volta É meio complicado Então O interessante é que você Pesquise bastante Sobre o vendedor Comigo nunca teve Nenhum problema Eu já comprei Diversas coisas No mercado livre Nunca teve Nenhum problema Então por exemplo Aqui o Microfone condensador É Microfone Condensador Vou colocar aqui o meu Bellinger C1 Pesquisar aqui no mercado livre Aqui Vocês veem que O preço dele Está em base De R$327 A R$454 R$330 Depende muito Do vendedor Que estiver vendendo O microfone Então é interessante Que você pesquise Os preços Vê quais são As melhores condições Para você E ao escolher O item Né Ou ao Simplesmente pesquisar Você vai Até Informação Do vendedor Aqui Vai Um pouco mais abaixo Vai ter Aqui Várias cores Indicando Qual que é a reputação Desse vendedor Se estiver no verde Significa que As vendas Que esse vendedor Está fazendo Elas Elas são concretizadas Ou seja A pessoa compra E ela fica satisfeita Tá Então se a recomendação Dele estiver aqui No amarelo No vermelho Piorou Não compre Não compre Não compre Tá Sempre quando Estiver no verde Aqui você vai ter Um parâmetro Também sobre Como é que É esse vendedor No mercado livre Aqui nós vemos Que esse vendedor Ele já Executou 99 das suas vendas Né É Um total de 1627 vendas Concretizadas É considerado Um excelente vendedor E já tem Cinco anos De mercado livre Então parece Ser confiável Tá O microfone Como eu falei com vocês Ele vem dessa forma Sem os cabos Então é importante Você comprar os cabos O cabo que eu mostrei Uma parte macho Outra macho Fêmea Para poder comprar Da mesma forma Vamos ver aqui Quanto que está A interface Vamos pesquisar Lembrando que os tempos Os preços mudam De tempos em tempos Talvez se você estiver Vendo esse vídeo Daqui a alguns anos Mais para frente Alguns meses Pode estar mais caro Não sei Ou mais barato Vai saber Interface Hoyland Vamos ver aqui O que é que eu tenho Interface Hoyland Vamos ver o preço dela Aqui ó Na época que eu comprei Gente Ela me custou Acho que foi 500 reais Aqui nós já vemos Duas ofertas dela Uma está saindo 647 Outra 659 Aí você pensa assim Poxa É caro Gente É caro Mas é um investimento Assim Né Para anos É só de saber Que você não vai precisar Ir em estúdio Né Ficar pagando por hora Você paga 700 reais De uma vez E fica com o negócio Com Com A interface E o quanto ela durar A minha Já tem mais Acho que tem uns 5 anos Acho que 5 anos Na minha interface Nunca deu problema nenhum Vamos ver aqui Também a mesa A mesa eu não vou Não vou dar detalhes Para vocês de marcas Porque Eu não tenho uma mesa De áudio Eu utilizo uma interface Então Não tem como falar Para vocês Qual que é a melhor marca Porque eu não tenho uma mesa Se eu tivesse uma Eu falaria Eu penso talvez E amarra Mas eu não tenho certeza Né Mas só pelo nome Não por conhecer Aqui nós vimos já Que as mesas São bem mais caras Por ter mais Funciona Mais Né Funciona Funciona Funcionalidades Lembrei a palavra Aqui 800 Até Essa aqui é mais barata Mas o estilo dela É mais interface Ahn Essa aqui já é interface Porque tem poucos canais Né 400 Bem por aí Nós estamos vendo aqui Que algumas mesas Estão aqui parando O valor da interface Mas porque ela tem poucos canais Uma mesa mesmo É completa Seria igual Essa aqui ó Com 32 canais Essa mesa é da Soundcraft Né Então convém Você sempre está pesquisando E vendo o que é melhor Para você Né Às vezes vai numa loja Numa loja de arquivos musicais Conversa com o vendedor Fala para ele Da sua necessidade Da sua possibilidade Quem sabe ele faz Um preço legal para você Foi assim Que eu fiz na compra Dos meus Dos meus aparelhos As coisas que eu precisava Tá É Vamos ver aqui também Quanto é que está o Eu esqueci O pedestal Eu estou fazendo isso Porque às vezes As pessoas me perguntam Sobre preços Né Quanto que eu paguei E às vezes eu não sei responder Porque vai mudando De tempos em tempos Aqui nós vemos Um pedestal Que é igual aquele Que eu mostrei para vocês Saindo a 183 Mas parece que é um kit com 3 Uau Aqui nós temos o pedestal Que já vem com aquela parte Para você colocar As partituras O pedestal de mesa Que eu falei com vocês 99 reais Né Aqui o pedestal Com pop filter Já 84 e 99 Está até barato Esse aqui Eu compraria E aí São algumas coisas Então Gente O negócio é pesquisar Peixinchar Se você souber De algum amigo Que tem esses itens Que está querendo vender Procure saber o preço Está em bom condições E compra Né Então assim que você vai Montar o seu estúdio Aos poucos Né Ou se não Junta todo o dinheiro E depois vai Comprar tudo junto Depois de pesquisar Os preços Obviamente Tá bom Mas tudo é possível Então vamos falar Então do último passo Que eu estava comentando Com vocês Vocês vão precisar também De um programa de áudio Para poder fazer a gravação Então Existem vários programas De áudio Quando você comprar Caso você compre O O O 3Capture Que é essa daqui Ela já vem com Um programa de áudio Gratuito para você Que é o Sonar O Sonar É um dos programas Profissionais aí Para gravação Ele é muito bom Eu tenho ele aqui em casa Só no uso Porque ele é muito complicado Então É necessário que você Tenha bastante paciência Para poder Aprender do Sonar E eu confesso para você Que eu não tive Tanta paciência Assim Então se eu mostrar Para vocês aqui Uma imagem do Sonar Sonar Ele é muito utilizado Em muitos estúdios É um programa De edição de áudio Também Vou pegar uma imagem Aqui Para vocês entenderem Melhor sobre o que Eu estou falando Aí Ele também Vem dividido Em várias faixas Para você Ir fazendo a mixagem Equalização Está vendo Que é um programa Com muitas Aficionalidades Então Tem que ter Muita paciência Para aprender E eu não tive Desculpe Então O que eu indico Para vocês É o que eu uso Por ser simples Que é o Adobe Audition É isso que está aparecendo Na imagem O Adobe Audition É muito simples De mexer Tem vários tutoriais No YouTube Ensinando como Mexer nele Eu utilizo a versão 1.5 Porque é a mais fácil E não tem como Uma pessoa leiga Que quiser aprender Não aprender Porque é simples Tá bom Aí você pergunta Você talvez Pergunte para mim Ah Thiago Mas eu sou péssimo Não entendo nada Gente Hoje na internet Só não aprende Quem não quer Ou quem tem preguiça Que no caso É eu Com relação ao sonar Então Caso você queira ver Um tutorial Sobre como aprender O Adobe Audition Que é o que eu estou falando Com vocês É a versão 1.5 Coloca lá Para iniciantes Que aí você vai pegar Um tutorial mais Mais simples E você vai ver Que tem um monte De gente ensinando Tá aqui ó Vídeo aula completa Como remixar Aqui Como utilizar os efeitos A primeira parte Vários Youtubers Que ensinam Então você pode aprender Eu indico para vocês Que é simples Ok Então essa é a primeira parte A parte da gravação Deixa eu ver se eu falei Sobre tudo Estou te seguindo Aqui um roteiro Para poder lembrar Todas as coisas Sim Ok Então essas são As primeiras dicas Com relação a gravação A minha oitava dica É falando sobre O instrumental Da sua gravação Eu vou abrir aqui O meu Adobe Para vocês verem ele O meu Adobe Audition Aqui é ele Existem várias e várias E várias pessoas Que tem o sonho De gravar o CD Mas elas não tocam nada Se você já toca Alguma coisa Então para você Fica mais simples Porque você já sabe Como arranhar um violão Uma guitarra Tudo mais Mas tem gente que não faz Só canta Ou se não Só compõe Ou só compõe e canta Então precisa de Uma base Para poder gravar Então para você Que está nesse caso Que é o meu caso também Os seus problemas acabaram Eu tenho uma dica Para te dar É muito simples No YouTube mesmo Ou mesmo No Google Você vai pesquisar Da seguinte forma Vamos supor Que você quer fazer Uma música Um hip hop Você vai colocar Base De Hip Hop Instrumental Pode colocar também Ou só base também Download Grátis Aí você vai Ver diversos Vídeos do YouTube E alguns sites também Que eles Deixam você Utilizar O instrumental Deles Contanto que você Divulgue O nome da pessoa Que fez o instrumental Então Olha aqui Vou já Escolher essa opção Aqui Dessa primeira pessoa Que eu não sei Quem que é Ops Vamos até ouvir Aí Tá vendo Já tem um beat Pronto Vamos até ver Aqui E a pessoa Tá disponibilizando Até mesmo No Soundcloud Então Esse aqui É o DJ Nene Pronto Já tem o beat Aí Você pode montar Criar uma letra Em cima desse beat Dele Só que Para isso O que você vai fazer Você vai entrar Em contato com ele Você vai mandar Uma mensagem Aqui DJ Nene Adorei o seu beat Quero utilizar Ele na minha gravação Vou colocar o seu nome No meu vídeo E interessante Eu falar sobre isso Gente Explicar uma coisa Que é o seguinte A maioria das pessoas Que postam Esses beats Essas bases Essas bases Ela quer realmente Que uma pessoa grave E mostre para ela Então você não pode Simplesmente gravar E falar assim Ah não Essa música é minha Não é Tá A composição É sua De ter composto Uma música Dentro do instrumental Da pessoa Mas a música Em si O instrumental Em si Não é seu Então você tem Que colocar o nome Da pessoa Você tem que mostrar Enviar para ele Seja por e-mail Ou através Da caixinha aqui De comentários Para a pessoa Que você está Utilizando A base dela Né E é interessante Sempre na hora De fazer essa pesquisa Colocar lá Grátis Ou se não Free Né F R E Free Porque Às vezes a pessoa Coloca lá o instrumental Mas não é free Ela colocou só Para o pessoal ouvir Então não é para ninguém Reutilizar Digamos assim Né Não é para ninguém Reutilizar Então procure sempre Os que estiverem com essa palavra Grátis Ou free E sempre dá uma olhada Na caixa de comentário Da pessoa Para saber se realmente Ela está disponibilizando Aquilo Aquele instrumental Aquela base Para qualquer pessoa Utilizar Né E interessante Vou até pegar aqui Esse link aqui Dele no No SoundCloud Que o SoundCloud Também É um site Que as pessoas Postam músicas Então tem Várias pessoas Muito, muito, muito Muito, muitas Pessoas É Que É Dão Ou fazem Beats grátis E colocam no SoundCloud Aqui Até entrando aqui No SoundCloud Dele Nós já vemos Que aqui Ele já tem um outro Beat Que também é grátis Grátis Favela Beat DJ Nenê E ele já disponibilizou Para download Aí é só você Clicar aqui Na setinha aqui Downloads Track E ela já vai direto Para o seu PC Mas não esquece Gente Manda uma mensagem Para ele Fala que você Vai utilizar o beat Dele Fala que você Utilizou Manda o link Assim que você Estiver postado Em qualquer Local Na internet Que você Utilizou o beat Da pessoa Porque Vai que você Grava E dá um boom Explode Toca na rádio E aí ele escuta Fala assim Esse beat é meu Como assim Mas não avisou Que utilizar O meu beat Aí a pessoa Vai lá E te processa E provavelmente Ele registrou A música dele Então Você vai Simplesmente Dançar bonito Porque ele vai Roubar Não Ele vai pegar O dinheiro dele Que é de Direito Do seu bolso Sem contar Que processa É uma coisa Bem complicada Então Essa é a dica Com relação A esses beats Esses beats Já feitos Já prontos Fora isso Tem vários Outros sites Também Que vocês Podem pesquisar Aí no Google De base De instrumental De beat É só ter curiosidade De procurar Que vocês vão achar Tudo que vocês querem E não é só No ritmo do hip hop Não Pode jogar jazz Pop Zuki Tudo Que vocês vão encontrar Aí Ok Estou falando muito Então vamos Para a próxima dica Que é justamente Falando sobre Essa questão Do registro Aí Como registrar Sua música Depois que ela Já está prontinha Que você utilizou Esses métodos Que eu falei Você precisa Registrar sua música Então Eu vou deixar Um vídeo Para vocês Ou melhor Eu vou mostrar Para vocês Um vídeo Que eu Até agora Eu achei mais completo Sobre o registro Sobre o registro De músicas Colar aí Deixa eu fechar Aqui As outras Janelas Né Que é o vídeo Desse canal Aqui Da SM Studio Nesse vídeo O dono Né Dessa Desse estúdio Ele explica Sobre quais São os métodos Para você Registrar Sua música Gente É muito simples Aprender Ele ensina Passo a passo Mostra o formulário Então Entre e vejam Esse vídeo Que vocês Não vão ter dúvidas Tá bom Agora vamos Pensar Que você não Quer registrar Porque você Não tem dinheiro Para registrar Né Existem algumas formas Que Você Tem provas De que a música Você Melhor Na verdade Você coleta Provas Que a música Que uma música É sua Eu vou falar um pouco Sobre duas formas Qualquer site Que você poste A sua música E que ofereça Uma data Ou um registro Que você postou Uma música Que você colocou Uma música Esse site Serve de prova Caso você Entre numa Uma ação Processual O que eu quero dizer Com isso Vocês vão perceber Que no Youtube Todos os vídeos Eles possuem Isso aqui Publicado Em tal dia De tal mês De tal ano Isso já É uma prova De que você Foi o primeiro A utilizar Aquela música Aquele beat Seja lá O que for Que você fez E tem vários Sites Que Ajudam você Né Nesse tipo De registro Não vou falar Que um registro Porque caso você Entre num processo Não posso garantir Que você vai ganhar Só pelo fato De sua música Seu vídeo Estar no Youtube Mas é uma prova De que no dia tal Na hora tal No mês tal Você fez Outro site Que é bem interessante Que todo mundo conheça É o site É o site One Eu acho que é Prime Não sei como é Que fala É complicado De falar One Prime Esse site Ele armazena As suas músicas De forma gratuita Até certo ponto É Para que você Possa ter um registro Do dia Do dia Hora Tal Que você Né Que você lançou A sua música Nele você pode Colocar a capa Do seu CD E Você ganha Também por stream Que que é isso Você tem um vídeo No Youtube lá Com a sua música Sua música própria E o vídeo Começou a bombar Então cada vez Que aquele vídeo É visto Vai gerando Para você Centavos No seu vídeo Né E você vai ganhando Assim por esses streams Ou seja Pela publicidade Do seu vídeo Né Então você pode Ganhar dinheiro E ao mesmo tempo Ter um registro De que Você foi o primeiro A lançar tal música Caso você não queira Utilizar O registro Na biblioteca Do Rio de Janeiro Então é muito fácil Você cadastrar Cadastre-se No site E você vai colocar Os seus dados Vai criar Sua conta E eu vou mostrar Para vocês Aqui o meu Para vocês darem Uma olhada Esse foi O meu O meu CD atual Tá E aí vocês Vem em relação De todos Os meus álbuns Que são os meus EPs Os meus CDs E eu particularmente Coloco tudo gratuito Por quê? Eu não posso vender Porque As minhas músicas Possuem direitos autorais Ou seja É de outra pessoa Então eu não posso vender Então tudo meu É grátis Melhor para vocês Os que gostam Do meu som Né Então tudo que eu Posto aqui No OnePray Tem que ser grátis Tem que ser grátis Eu não tenho outra opção Tem que ser grátis Porque não é Totalmente meu A não ser Tem algumas músicas Que são minhas Então aí eu Vou lá E monetizo As outras Não eu posso monetizar Então se você Faz um conteúdo Totalmente autoral Normalmente você coloca Aqui no OnePray OnePM Sei lá OnePay Sei lá Não sei como falar isso não Você consegue Fazer o registro Das suas músicas Lembrando que uma coisa Depois que você Segue todos os passos Para fazer o cadastro Da sua música Não tem como depois você Mudar Tá Então presta bem atenção Quando estiver fazendo os passos Para colocar Os dados Das suas funções Depois que estiver tudo pronto Você salvou Não tem como voltar E escolher outra coisa Interessante também Dessa plataforma OnePray É que Se você Puder E quiser monetizar Você pode utilizar Várias outras plataformas E ganhar dinheiro Através delas Um exemplo aqui Cadê gente O SoundCloud Você pode utilizar O Shazam Interessante do Shazam É que Quando você Tem uma música E alguém Por acaso Baixa ela E o Shazam Reconhece ela Vai aparecer o seu nome Lá Então a pessoa Vai saber Que é você Quem canta Então tudo isso Tem um custo Obviamente Mas o interessante Do OnePray É isso Que ele espalha A sua música Para várias plataformas E você acaba Ganhando dinheiro Com todas as plataformas No meu caso Eu não posso fazer isso Porque o meu conteúdo É gratuito Mas para vocês Que querem Se quiser utilizar É uma pedida Uma dica Beleza Então Já falamos aqui Sobre os passos Até o instrumental Vamos falar então Sobre a capa Do seu CD Cadê? 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 Aqui Capa Eu pulei alguns passos Aqui Outros eu falei já Beleza Então Como fazer uma capa Para o seu CD Eu não posso falar Muita coisa Porque eu não utilizo Programas de Photoshop Mas se você utiliza Acabou Nesses programas De Photoshop Todos vocês Você consegue fazer Capas de CD Com muita facilidade Eu faço De um modo Mais Arcaico Depois eu vou mostrar Para vocês Lembrando Que a miniatura Do seu CD É interessante Que tem esses parâmetros Aqui 1.400 por 1.400 Tá bom? Se você Não sabe Como fazer uma capa Para o seu CD Que é o meu caso E quer aprender É muito fácil Vai lá no YouTube Coloca lá Como fazer Capa de CD Aí vai ter Aí vai ter Infinidade de YouTubers Ensinando Como fazer Isso É só assistir O vídeo Que vocês Vão Conseguir fazer Com muita facilidade Aqui eles ensinam Um ensinam Como fazer a mão Outros ensinam Como fazer No Word Né? Em programas De Photoshop Né? Aí Como criar Uma capa De CD Tutorial Gente Só na frente Quem não quer Que é o meu caso Mas eu vou mostrar Para vocês Como é que eu faço A capa Dos meus CDs Beleza? Para que vocês Possam saber E aí fica a minha dica Eu utilizo Programa Sony Vegas O que que eu faço? Eu crio a capa Como se fosse Um vídeo E depois Que eu terminei Eu salvo Como vídeo E depois Eu pego O vídeo E transformo Ele em imagem É um trabalho Assim É mais trabalhoso Mas sei lá Eu gosto de fazer assim Então vou pegar Um projeto meu Aqui já pronto Para vocês verem O que que eu faço Aqui Vou abrir meu projeto Ai eu perdi um Esse aqui Peraí Deixa eu abrir Outro projeto Que esse aqui Acho que não vai não Aqui Essa capa Do meu Do meu Single atual É bem feinha Mas é uma das formas De fazer Tá? O que que eu faço? Deixa eu mostrar aqui Para vocês Aqui pelas faixas Eu pego tudo As fotos Né? Vou dividindo Nela em camadas É... Pego No caso aqui As músicas Né? Vou pegando Cada um dos Dos Não sei como Falar isso aqui Não Cada um desses Tabladinhos aqui Esquadradinhos E vou criando O nome De CD Vou colocando Do lado Vou colocando Os créditos Tudo aqui No Sony Vegas Tá? É bem mais Trabalhoso Então eu sugiro Para vocês Até não fazer O meu jeito Não faça Mesmo aí Do jeito Do... Desses programinhas Desses pessoal Que ensina aí Fazer no Photoshop Talvez Para vocês Vai ter Até ser Mais Fácil Tá? É... Já peguei Um outro projeto Meu aqui Vamos ver Aqui, ó Acho que esse Vou dar Para mostrar melhor Aí Essa é a capa Do meu CD Então primeiro Eu fui colocando O nome Né? Tudo mais Aqui se eu quisesse Depois Só Deixar só A capinha Do meu rosto Sem aquele fundo Lá Tem como É só Eu ir Apagando Deixa eu apagar Aqui Vai tudo sumindo Tá vendo? Eu não vou explicar Isso aqui detalhadamente Para vocês Porque seria Uma outra Video aula Mas O interessante Desse vídeo É só Para dar Uma noção Para vocês Sobre o que Eu faço Aqui No meu quarto Apagar Aí vai sobrar Só a imagem Que é a capa Do meu CD Aí Eu já pego E do Faço ela Ficar Ice Cream Né? Assim E vou regulando O tamanho E vou regulando Aumentar aqui A fonte Um pouquinho Desse Desse aqui É um negócio É um negócio Meio trabalhoso Mas no final Depois Até gostoso Olha lá Já aumentei Vou Presionar o nome Aqui Aí o que eu vou fazer? Eu vou salvar Isso aqui Como um vídeo Mas depois eu vou mostrar Para vocês Como é que eu vou Transformar em imagem Essa aqui Vai ser a capa Do meu CD Exponhamos Aí em vez De eu colocar Para o vídeo Salvar todo Eu vou Eu vou colocar Para ele salvar Só Dois segundos Quatro segundos Que é o suficiente Que eu vou precisar Só da imagem mesmo Ok? Vem aqui Render S E vou salvar Em HD O vídeo em HD Pronto Já salvou Vou lá na minha pasta De imagens Que é para onde foi O vídeo Cadê, cadê, cadê Aqui E aqui está o vídeo, né? Eu vou pedir Para esse vídeo Melhor pedir não Eu vou abrir Esse vídeo Com um outro programa Que eu tenho Sem ser o Media Player Eu tenho O Media Player Classic Abro nele Esse método, gente Que eu saiba Só funciona com o Media Player Ainda não sei os outros Os outros Os outros programas aí Que talvez existam Aí eu venho aqui em File E venho em Save Made Salvar a imagem Então Essa imagem aqui Esse vídeo Eu vou salvar como uma imagem Já foi Aí está nessa pasta aqui Aqui, ó Agora já é uma imagem Não é mais um vídeo Essa vai ser a capa do meu CD Aí para eu colocar No tamanho certinho No formato certinho Eu clico no No botão direito E agora eu vou abrir Essa imagem Com o Paint Bem trabalhoso Mas eu gosto Clico aqui em Redimensionar Pixel E vou desmarcar isso aqui E vou colocar Tudo em 400 Por 400 Largura e altura E vou Salvar Clicar aqui no disquetinho Salvei Prontinho Já está no tamanho certinho De CD E Prontinho Só para vocês verem Como virou uma imagem mesmo Deixa eu abrir aqui A biblioteca Eu vou pegar uma música Desse CD E eu vou Pegar essa imagem E mandar Vou colar Na música Desculpa o vídeo Está ficando meio cansativo É porque são tantos Detalhes Que eu não poderia te falar Todos eles Vou pegar aqui Já Já não É Reggae Style Eu nem vou editar esse vídeo não Porque eu estou com preguiça Eu sou tão preguiçoso Para editar Vou deixar vocês Me ouvirem assim Na íntegra Todas as coisas Aí vocês vão adiantando O vídeo aí Para que vocês acharem Interessante Porque você está super lento Então aqui ó Reggae Style Para vocês verem Que o vídeo Se transformou em uma imagem Clica com o botão direito Opção copiar Vou lá na minha música E depois que a sua música Estiver pronta Não tem gente Vai lá no Media Player Clique em cima da imagem E escolhe a opção Colar arte no álbum Aqui ele não vai deixar Porque Acho que estou utilizando outra coisa Aqui ao mesmo tempo Mas vocês vão ver Deu errado Aqui no meu No número de vocês Vai dar certo Que a imagem Vai mudar Tá A imagem Essa imagem aqui Vai ser a imagem Que vai ficar na sua música Então quando alguém Baixar a sua música Vai ter lá a sua imagem Igual tem desse daqui ó Esse eu fiz esse mesmo processo Tá Então tá bom Vamos ver o próximo passo Desculpa aí Pela minha confusão Mas aos poucos Eu vou falando Sobre tudo para vocês Então Depois que a sua música Estiver pronta Você tiver tudo isso Que eu falei Ter que utilizar Todas essas dicas É hora de divulgar Né gente Então não adianta Fazer um trabalho Muito bom Se empenhar tanto E depois não divulgar O seu vídeo Então o que eu sugiro Para vocês Crie uma conta No OnePrem Que é o site Que eu já falei Para vocês Vou mostrar novamente Esse aqui Crie uma conta No OnePrem Também Tem uma conta No YouTube Tá Crie uma conta No YouTube E divulgue seus vídeos Utilize o Facebook Crie uma página No Facebook Tá Vai até o seu Facebook Uma página Uma página De música Com o seu nome É Para que as pessoas Possam conhecer Coloca o seu material Lá Para que você Comece a divulgar Também Crie uma conta No SoundCloud No ForShare Se caso você queira Compartilhar O seu conteúdo Gratuito Também E tem um blog Eu utilizo o Blogger Que é uma das plataformas Que Eu gosto E nele Eu coloco Todas as minhas coisinhas Minhas músicas E tal Vou colocando aos poucos Porque também Nossa É muita coisa Mas o tempo Às vezes Eu não consigo fazer tudo Não Então Tendo um blog Fica mais legal Para você saber Quem está te acompanhando No blog No blog Você pode colocar Suas letras E assim Ter uma interatividade Maior Com os seus fãs Então gente Eu acho que eu falei Quase tudo Eu acho que eu falei Tudo Eu acho que eu falei Tudo Do que eu utilizo Aqui Para gravar Os meus CDs E Agora Correr atrás De seus sonhos Se você tem um sonho De gravar um CD Ou se você já tem Já grava E grava em estúdio Mas Está ficando caro Então Por que não utilizar Essas dicas Tá bom Fiquei com todo O meu carinho Para vocês Desejando muita sorte Sucesso Que vocês possam Alcançar todos os sonhos Que vocês têm Porque aquela pessoa Que corre atrás Alcança Eu acredito muito nisso E eu acredito Que eu sou uma prova disso Para vocês terem uma ideia O meu estúdio Ele era um casebre Era um casebre Hoje eu tenho meu quarto E Minhas coisas aqui E graças a Muito trabalho Óbvio Trabalhei para poder Comprar os equipamentos E Muita Perseverança Em mim mesmo Então tenha Perseverança em você mesmo Que você vai conseguir Tá bom Beijão Tudo de bom Abraço Fui E se inscreva no meu canal Tchau 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 Tchau